Lançado este ano pelo governo federal, o programa Pé de Meia é um incentivo financeiro e educacional destinado aos estudantes matriculados no ensino médio da rede de ensino pública. Nossa equipe foi até uma instituição de ensino em Governador Valadares conhecer alguns alunos selecionados pelo programa. A reportagem está aqui, pode balançar. Nesta instituição de ensino em Governador Valadares, até o momento, 16 alunos foram contemplados no programa do governo federal. Para os estudantes, o Pé de Meia é um incentivo à educação e uma garantia para o futuro. É uma coisa bem importante, eu fiquei muito feliz com a aprovação e eu acho que não só para mim, mas como para outros alunos vai ser um incentivo muito bom para o ensino médio, porque tem aquela situação de muitas vezes não conseguir estar na escola, não terminar o ensino, por questão de renda e eu acho que isso é um incentivo muito bom. E também, claro que tem aquela coisa de a gente estar no ensino médio com preocupação com o futuro e sair com uma garantia, porque a gente sai do ensino médio não com uma garantia de emprego, mas com conhecimento para a gente buscar coisas novas. Mas isso também, se a gente não conseguir um emprego, é uma garantia para a gente ter uma estabilidade futuramente. Eu fiquei bem feliz, porque estar sendo contemplado com isso é uma garantia, pois antes de entrar aqui na escola, eu já estava procurando emprego para ajudá-la em casa. Então, recebendo esse auxílio, vai ficar mais fácil custear tanto a minha residência aqui na escola, tanto não precisar mais trabalhar para ajudá-la em casa. Isso acrescenta muito para mim, porque quando eu entrei aqui eu já tinha um pouco de dificuldade para vir para cá, porque eu sou de outra cidade e como a minha família é um pouco humilde, meu pai é profissional autônomo, minha mãe não trabalha, aí para estar vindo e indo todo dia é um pouco complicado e não teria como eu ficar aqui. Aí eu consegui o auxílio da escola, só que ainda assim ficava um pouco mais difícil. E aí agora ficou muito mais fácil para mim e mesmo assim eu ainda tenho que trabalhar às vezes para poder estar ajudando, complementando a renda, mas já é uma ajuda muito grande para mim. A assistente social do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Governador Valadares, explicou que a unidade de ensino aderiu ao programa assim que foi anunciado. Infelizmente, a gente ainda tem no Brasil uma evasão muito grande no ensino médio, especialmente para os estudantes de baixa renda. Então o IFMG, logo que o governo anunciou o programa, fez a adesão como solicitado e logo em seguida enviou a lista dos nossos estudantes para o MEC fazer a seleção dos estudantes que seriam contemplados. O programa Pé de Meia contempla alunos de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade econômica matriculados em escolas públicas de ensino médio, jovens de 19 a 24 anos matriculados na EJA, educação de jovens e adultos e todos devem pertencer a famílias registradas no Cadastro Único. O investimento anual do programa é de 7,1 bilhões de reais, de acordo com o governo federal. O MEC, Ministério da Educação, estima que pelo menos 2,5 milhões de estudantes sejam contemplados com o Pé de Meia. O pagamento de incentivo por ano para cada beneficiário pode chegar a 3 mil reais. A Caixa Econômica Federal já começou a liberar o pagamento aos estudantes contemplados pelo programa. A Caixa já começou a efetivar os pagamentos desde o dia 26 de março, nós já estamos fazendo crédito para os estudantes. O crédito é feito na conta Caixa Tem, aberta para o estudante, e ele é feito de acordo com a data de aniversário do estudante. No dia 26 foram feitos os créditos para os estudantes nascidos em janeiro e fevereiro, e até amanhã, dia 3, nós vamos fazer os últimos créditos dos estudantes nascidos, em novembro e dezembro. Aí, mais um dinheiro novo chegando aí, né?